E aí, meu nome é Beleza, vamos começar agora, hoje teve um cuspe de neve agora dessa vez. Hoje a gente vai encerrar a parte de definição. Não sei. A definição de malware, dizendo assim, o que é malware? Ah, tá. Que é essa parte... Talvez, eles têm dois slides ali, não sei. Vamos ver, vamos ver como é que vai funcionar o negócio. Vamos pro slide, agora vai enrolar a mão. Vamos tirar a gente pro slide. Fala a sua aula pra você ouvir o que a gente vai falar. Legal que ele sempre para gritando. Seguinte, mais um recado importante. A gente falou, algumas aulas atrás, a gente falou sobre a Hostnet. Falou que você pode criar seu próprio site, porque o plano cloud é maravilhoso. Porém, tem muita gente que chega pra gente e fala assim, Alfredo, eu não sei criar meu site. É o que é de tua hospedagem, eu sei criar site. Exatamente. A Hostnet também pode criar seu site. Inclusive, se você morar em qualquer canto do Brasil, provavelmente tem uma Hostnet perto de você. E aí você pode entrar em contato, eles vão ouvir a tua história, saber o que vocês querem e vão criar um site personalizado pra você. Você fez isso? Eu fiz isso. As plataformas estão desenvolvendo personalizadamente com um monte de coisa muito boa. Isso é verdade, não tem nem a minha vida. Então, se você quer, como Alfredo, ter uma plataforma, ter uma loja, ter um site, a Hostnet pode desenvolver pra vocês. Com todos os softwares que a gente falou anteriormente, plugins premium, sem pagar anuidade. Só de anuidade de plugin premium é mais de 700 dólares. E você, só com a mensalidade da Hostnet, consegue fazer. E é verdade, porque o que aconteceu? Beleza? Então é isso. Precisou de um site? Hostnet. Vai nele. Continua sua aula. Ó, no vídeo anterior a gente falou por que que os são desenvolvidos e propagados, os malware, e são utilizados como intermediário e possibilitam certas coisas. Você deve ter visto no vídeo anterior. Continuando aqui, a gente tem... Uma vez instalados, o que o malware pode fazer? Passam a ter acesso aos dados armazenados no equipamento. Seu computador, seu celular, sua geladeira, sei lá. Lógica evidente que aqui, nesse momento inicial, ele tá generalizando tudo. Sim, sim. Porque tá falando malware. Qual o malware? E aí a gente vai aprender especificamente o que cada um faz. Não existe um software que é classificado exclusivamente como malware. Não. É um vírus, ou é um trojão, ou é um rootkit. O malware é uma classificação geral. Exatamente. Então, não é todo malware que tem acesso a dados. Isso. Mas, boa parte deles, sim, tem esse objetivo. Podem executar ações em nome do usuário. Enviar mensagem, enviar e-mail, acessar site. Acessar partes do sistema operacional. E o sistema operacional achando que foi o próprio usuário que solicitou isso. Eles podem acessar informações, apagar arquivos, criptografar dados, conectar-se à internet, enviar mensagem, instalar outros códigos maliciosos. Tem, porque às vezes o cara pegou um trojão, mas o trojão pode fazer outras coisas. Então, ele pegou um multi-click. Na verdade, pegou, não tem como pegar. Mas eu posso ter um malware que ele possa se desdobrar em vários outros diferentes e fazer um monte de coisa no computador. Dentro de um trojão, pode ter um vírus? Pode ter um monte de coisa. Entendi. A gente vai ver depois o que ele tem, porque tem um cara com muita coisa. Show de bola. E a melhor prevenção para softwares maliciosos, qual é? Primeiro, impedir que a infecção ocorra. Como é que você não fica doente? Não ficando doente. Exatamente. Como é que a gente está prevenindo de pegar... Não sei se nesse momento você fala... Nossa, o Júlio é louco. Eu me lembro, foi há um tempão. A gente está num momento, inclusive. Exatamente. Numa das ondas que teve aí. Qual é a melhor maneira de você se livrar do computador? Não pegando ele. É, porque assim, depois que você pega, já deu ruim. Você vai perder alguma coisa. Exatamente. Nem que seja tempo, nem que seja arquivo, você vai perder. Então, realmente, o melhor é tomar cuidado. Sim. É a mesma coisa. O exemplo que eu usei no anterior. É mais barato comprar camisinha que o enxovalgo, o Marabara falhou. Falou, se eu sei que pode dar problema, eu vou evitar. Pô, pego o pendrive de qualquer um, vou ficar conectando. Vou ficar acessando o site que não pode. Parte muito da educação, né? Exatamente. Parte muito do... Não, agora eu vou começar a tomar cuidado para não ser prejudicado mais à frente. É aquilo que a gente viu lá nos começos, né? No começo, você tem que usar uma boa prática de segurança. Eu teria que treinar os funcionários. Eu teria que estudar sobre isso para evitar esse tipo de dano. Exatamente. E nem sempre é possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente os dados. Cara, não entra nessa de, ah, não, mas eu uso um bom antivírus. Não. Eu uso um bom anti-mower, na verdade. É porque, às vezes, o antivírus, ele não é um anti-mower. Então, é isso que a gente vai ver depois. O antivírus, ele é contra vírus. Entendi. Sobre um tipo de malware. E aí, tem uns que são anti-mower. Aí, supostamente, malwarebytes. Isso. Ele pega vários tipos. Não pega todos. Você tem que ver quais que ele pega lá, né? Vem de novo a história de que todo anti-mower, todo programa contra software malicioso, deveria ser honesto. Olha, eu entendo, eu conheço 3 milhões de mowers. Desses 3 milhões, você não tem nenhum. Isso. Seria honesto, não seria? Tipo, você não ia ficar feliz? Olha, desses 3 milhões, é zero. Você tem zero. Porém, podem existir outros. Podem ter 3 milhões e 1. E esse 1 aí você tá. Exatamente. Você deveria ser honesto. Mas, olha só. Mas aí, o cara tem que prestar atenção nisso. Se você baixa um antivírus, ele é contra vírus esse. E aí, você tem que ver se junto vem vários módulos. Tem alguns antivírus. O cara quer antivírus, mas tem módulo anti-mower, módulo anti-ransom, módulo anti-não sei o quê. Os bons, os que eu recomendo. Kaspersky. Inclusive, eu tenho o cupom HRBR que você ganha e eu te compro. Kaspersky e o Bitdefender, que são os dois que eu gosto bastante, que eu recomendo que você tenha. Inclusive, a assinatura de família, que é muito mais barato. 5, 6 licenças, você paga um preço irrisório. E com meu cupom, paga mais barato. Eles têm o seguinte. Eles já vêm com um firewall. Eles já vêm com um antivírus. Já vêm com um filtro de navegação, verificação de arquivo, um monte de coisa. Eu recomendo. É um investimento que vale a pena. Mas, ainda assim, esses dois, sendo muito bons, tendo o cupom do Alfredo, eles não são 100% honestos. Deveria falar, olha, eu conheço essa base. Essa base você não tem. Mas, cuidado aí, porque você pode pegar outro. Exatamente. Isso gera dizer que você não tem violência. Você não tem nada. É que você não tem nada. Você não tem nada que eu conheço, certo? Então, toma cuidado aí, porque isso gera descuido. Que nem o cara, ele come hambúrguer, Coca-Cola todo dia. Aí, ele vai no médico e o médico fala assim, teus exames estão ótimos. Não está, cara. O que ele mediu está dentro do nível e está ok. Só que o teu hambúrguer, tua Coca-Cola, pode estar gerando uma coisa a longo prazo dentro de você. Sim. Então, vai ser que naquele momento você... Você está ótimo. Aí, o que o cara vai fazer? Vai comemorar o Burger King. Toma cuidado com essa parada aí. Você está sendo patrocinado? Eu não estou ganhando. Não, até porque eu acabei de falar que o Burger King faz mal. Se eu estou sendo patrocinado, é o pior patrocinado do mundo. Alfredo, tem um monte de gente que me pergunta, se eu posso fazer o curso diretamente na playlist do YouTube, para que eu vou fazer no site? Para ter o direito ao certificado? Quem faz o curso de segurança e qualquer outro curso do curso em vídeo, diretamente pela nossa plataforma, cursoemvideo.com, vai lá, faz sua inscrição, você não vai pagar nada por isso. Faz o curso por lá. No final do curso, no final de cada módulo, você faz uma provinha e aí você fica com o certificado disponível para você gerar. Claro, para emitir o certificado tem uma taxinha, mas você precisa ser aprovado na prova. Claro, não adianta nada. Então, não tem validade. E aí, cada curso, cada tipo de módulo, pode ser certificado de 20 horas, de 40 horas, e isso pode te ajudar muito na sua vida acadêmica. Então, já sabe, né? Vai lá, se inscreve, se inscreve, se inscreve.com, faz o curso por lá, e emite o certificado para você ficar rico. Bora. Beleza? Então é isso, cara. A gente definiu o que é código malicioso, e no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, nós vamos falar sobre o quê, Alfredo? Cada um deles, os principais tipos. Exatamente, vai chegar a hora que vocês querem aí, que fala logo quais são os tipos de mal, com certeza você já leu, é só você baixar a cartilha e ler. O que a gente está aqui é para te trazer experiências, casos e situações, histórias e explicações. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até já. Um abraço. Até daqui a pouco. E isso é que você tem que assistir um atrás do outro, que nem série maratona. Pelo amor de Deus.